Que delícia! Mais uma semana tá começando, uma excelente tarde pra você! Meio dia e quarenta e cinco, mais um SBT e você está no ar, preparado com muito carinho, com muito amor por toda a nossa produção. E eu já quero o seu beijinho logo de cara, ó. Já vou chamar meu WhatsApp, que tá aqui embaixo. Esse aqui é o nosso número, você grava no seu celular aí, tá bom? Aqui, ó, a gente pode conversar, pode mandar beijinho, quem sabe o seu não aparece aqui ao vivo, né? A gente vai selecionar alguns aí, tá bom? E tem muito assunto importante no programa de hoje, dá uma olhada só. Você sabe como agir na sua casa se precisar de primeiros socorros? Vamos aprender a montar uma caixa de emergência com tudo o que você precisa ter em casa. A birra das crianças, o que fazer nessa hora? O que está na sua mira, hein? O SBT e você já está no ar. Então você já sabe, né? Com tudo isso que vai ter no programa hoje, eu quero a sua pergunta, eu quero o seu comentário, eu quero que você participe junto comigo. A gente vai falar da caixinha de emergência em casa, os primeiros socorros que a gente pode fazer dentro de casa, e da birra das crianças. Ai, 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 ó. Quero te falar que você aí de casa pode ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, cedendo seu direito de resgate, comprando o título de capitalização, SPCAP Filantropia Premiável. E a gente vai conferir os prêmios agora, ó. Ainda continua o Super Giro, que são 20 prêmios de 10 mil reais. No primeiro, segundo e terceiro prêmios, tem 10 mil reais pra você. No quarto prêmio, tem 700 mil. Gente, é quase um milhão pra você concorrer. Então, atenção, quem mora em Presidente Prudente, Arassatuba, toda essa região gostosa, aproveite, compre o seu título, preencha corretamente todos os campos, tudo direitinho, e depois você acompanha o sorteio dia 12 de maio, aqui no SBT. Todo regulamento você encontra em spcapprudente.com.br ou ligue no 18-3903-0822, ok? DDD 18. E vamos começar nosso programa hoje com o primeiro assunto, que são os primeiros socorros que a gente faz em casa. Ok, né? Aconteceu alguma coisinha, tá lá picando a cebola, cortou o dedo. Quando é que você sabe que só um curativo em casa tá bom? Ou se você precisaria levar ponto naquele pedacinho? A criança caiu, bateu a cabeça, cortou a testa. Quando vai precisar ir pro hospital? Quando não vai precisar? Queimaduras, tombos, torções, enfim, né? Tudo que acontece dentro de casa, a gente pode se prevenir também. Eu vou conversar com o Marcelo Henrique, que é enfermeiro, e ele vai falar pra gente o que a gente tem que fazer nessas horas. Tudo bom, Marcelo? Seja bem-vindo, viu? Boa tarde, agradeço. Boa tarde. Primeira pergunta, quando que eu sei, Marcelo, que eu posso dar um jeitinho em casa com os meus primeiros socorros, com o que eu tenho em casa? E quando que eu não tenho nem que pensar duas vezes e correr pro pronto-socorro? Olha, Mira, tudo depende da gravidade, né? Da extensão aí da lesão, do ferimento, do entorce, né? Certo. Às vezes de uma escoriaçãozinha, que criança é muito comum, né? Criança, a queda da criança, ela causa essa escoriação. Agora, a partir do princípio aí de avaliação de risco de ir ou não ao médico nesse primeiro momento, depende muito da extensão, da gravidade e a consequência que essa primeira lesão causou, né? Ou seja, impossibilidade de movimentar, algum movimento específico ou algum sangramento que às vezes não para, né? Isso é importante. Agora, se há um dano local, pequeno dano, eu consigo aí com esses pequenos procedimentos e materiais resolver, né? Isso daí em casa mesmo. Então, quer dizer que vale a pena você olhar aí o tamanho do estrago, né? A verdade é essa. Isso foi um corte muito fundo, você está sangrando muito, além do normal, é isso, né? Isso, correto, correto. Alguma coisa que, por exemplo, nunca aconteceu antes. Estou sentindo que cortei o dedo, mas nunca sangrou tanto como sangrou hoje. Então, é melhor ir para o hospital. Correto. Às vezes, eu fico impossibilitado de fazer um movimento, né? Com o dedo ou movimentar o meu braço. Isso é importante que é um sinal característico que eu preciso de uma avaliação médica, né? Entendi. Uma das coisas que acontece muito em casa, né, Marcelo, é a queimadura, né? Eu mesma, o ano passado, queimei a mão aqui, a mão inteira, né? No fogão, com óleo quente. E eu passei por isso. Eu não sabia se eu ia para o hospital, se eu passava uma pomada, se eu enfiava debaixo d'água, se eu gritava, o que eu fazia? Aí eu acabei telefonando para uma médica amiga minha, né? E ela falou o que eu tinha que fazer e tudo mais. Mas eu fiquei olhando para a queimadura, para a extensão da queimadura e fiquei pensando o que eu poderia fazer naquele momento, né? E em questão de queimadura, quais são os primeiros socorros dentro de casa? Quando nós abordamos o tema queimadura, a gente tem que considerar também a extensão, né? E a aia corpórea, que nós chamamos, que foi afetada naquele momento. Ou às vezes eu ali, né? Preparando um alimento, acabei que, né? Me queimando ali com aquela água. Ou às vezes algum, né? Ferro de passarrupa é muito comum em casa, né? Esquecer ligado de repente, né? Acontece. A gente tem classificado aí de primeiro a terceiro grau, né? Primeiro é aquela lesãozinha que fica vermelho, né? Aquela dor local. Que dói tanto, né? Às vezes só encostadinha já dói tanto, né? Já a segundo grau é aquela que forma a bolha, né? Aquela lesão bolhosa. E a terceira é aquela um pouco mais grave que a gente vê muito mais no hospital, né? Que tem toda uma parte necrótica, né? Que a gente vê escuro, tecido, reino, mas é mais profunda. Mas o basicão é essa de primeiro, né? Segundo grau. É a primeira. O que a gente vai fazer a princípio? Só colocar a área afetada numa água corrente, né? Ah, isso que eu fiz. Entre 10 a 15 minutos, que é isso que... Alivia. Alivia, né? Vai refrescar a área e vai melhorar ainda a questão da dor. Já vi gente falar pra passar pasta de dente, já vi gente falar pra passar maisena, já vi gente falar pra passar leite gelado. Funcionam essas coisas caseiras ou não? É melhor só na aguinha mesmo? Isso. O próprio nome, você citou muito bem, é caseiro, né? Então nós temos as nossas avós, né? É muito comum isso, a avó indicar. Mas assim, hoje nós afirmar mesmo o ideal seria fazer essa lavagem. E nós temos produtos específicos, né? Pomada, gés, que vão fazer realmente a ação ali, eliminando a dor, né? Todo o processo inflamatório. Próprias pra queimadura, né? Próprias pra queimaduras. Exatamente. Não vai passar pasta de dente, não vai passar nada. É aguinha e pomada pra queimadura. Se você não tiver, você corre na farmácia comprar uma pomada específica pra queimadura, né? Muito bem. Então, daqui a pouco a gente vai falar também o que tem que fazer quando a gente corta a mão com faca, né? Quando a gente cai dentro de casa, quando a gente leva um choque, quando engasga, etc, etc, etc. O que pode acontecer? Se você lembrar de mais alguma coisa na sua casa, manda no nosso WhatsApp, tá? Agora, eu vou mudar de assunto, mas antes disso, eu quero perguntar pra você. Você tem filho, Marcelo? Tenho dois. Dois? Que idade que eles têm? Sete e três. Sete e três. Idade da birra? Sim. Eles são birrentos? São bonzinhos? A menor. A menor é birrentinho. O que você faz quando ela tá naquela crise de birra, gritando? Muita paciência. Você fica de boa. Sim, sim. Você não fica nervoso, nada. Tenta controlar um pouco. É difícil, né? É difícil. E ela para? Ele para? Para, para. Com muita conversa. É, com muita conversa. Porque, ó, esse é um dos assuntos de hoje, a birra das crianças. Você tá lá no mercado, a criança começa a se jogar no chão porque quer um tal brinquedo. Quem nunca, né, gente? E como é que a gente age nessas horas, né? Seja com os nossos filhos ou sobrinhos, quando eles fazem isso. A gente vai te mostrar algumas birras aí na TV. Olha lá. Não, o que faz isso de mim? Não, o que faz isso de mim? Olha, eu tô filmando de lobo, ó. Tá parecendo uma louca. Não, o que faz isso de mim? Não, o que faz isso de mim? Não, não, o que faz isso de mim? Música Gente, mas olha só como eles são sapequinhas, né? Porque eles conseguem as coisas quando fazem birra, ou pelo menos pensam que conseguem, né? Já tem o WhatsApp que chegou aqui pra gente, da Cíntia de Aracatuba. Ei, Aracatuba, um beijo pra todo mundo. A Cíntia falou assim, eu amo seu programa, Mirá. Hoje tá top, eu tô ansiosa pra saber da birra das crianças como reagir. Cíntia, então presta atenção que a gente vai falar hoje, tá bom? Um beijo grande pra você, obrigada pela participação. Quem foi escolhido pra falar desse assunto foi o Everton Maurício Alves, que é psicólogo. Tudo bom, Everton? Olá, menina, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Você já passou por algum acidente desses aí em casa, assim, de cortar o dedo, de queimadura, nada? Já. Já? E o que você fez? Tá até aqui, ó, mais cicatrizado. Aham, faca. Né? Foi faca. E aí? Você teve que ir pro hospital ou você fez curativo? Não, porque foi um corte mais tranquilo. Tá, mas dói, né, na hora, né? Dói. Gente, e corte com papel, né, gente? Aquele corte assim fininho de tudo, mas aquilo dói pra caramba. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre os curativos. Agora a gente vai mudar de assunto que é a birra, como a gente viu nos vídeos aí. As crianças birrentas se jogando no chão. Jesus do céu, dá uma vergonha, dá um desespero, né? Ai. Pra começar, o que é a birra? Por que as crianças fazem isso? Primeiro, a gente precisa considerar que a criança, ela não tem o mesmo desenvolvimento cerebral dos adultos, né? Então, a maneira como ela encontra pra poder expressar aquele sentimento de frustração, aquela emoção que ela está tendo naquele momento, é gritar, é se jogar, espernear, ter vários comportamentos nesse sentido. Ah, entendi. Então, ela faz isso pra externar uma frustração. Exatamente. Ah, mas tem criança que já sabe falar, Everton, e ainda mesmo assim faz birra? Tem, aí a gente está dizendo de um comportamento aprendido, onde a criança usa dessa situação pra poder conseguir o que ela pretende. Entendi. Mas isso daí quer dizer que o pai, toda vez que a criança faz a birra, ele obedece a criança e a criança já sabe que fazendo aquilo vai conseguir o que quer? Sim. Ou não, porque eu já vejo pais, assim, super rígidos e que as crianças ainda continuam ali fazendo a birra. Uhum. Depende da reação do pai? Depende muito. Essa parte, assim, é fundamental. Uhum. Muito importante. Porque a criança, ela não tem desenvolvido a mesma linguagem que o adulto, né? Então, se essa criança não... Por exemplo, algumas dicas que a gente usa muito é estar na mesma altura da criança. E não adianta a gente ficar falando muito, porque a criança vai prestar atenção apenas nos 30 primeiros segundos. Você está brincando? Sim. Ah! Depois disso, as coisas vão se perder. Gente! Então, você tem que ser bem focado. É. Muito calmo. Ai, meu Deus. É difícil? Difícil, né? Mas a criança não pode se sentir como a dona da situação. Tá. Se ela conseguir isso, isso vai reforçar o comportamento dela de sempre que ela quiser algo, se comportar da mesma maneira. Entendi. Então, quer dizer que na hora que a criança está fazendo a birra ali, você tem que abaixar, ficar na mesma altura dela. Agora, o que falar nesses primeiros 30 segundos, Everton? Porque aí é fundamental, né? Porque você está com tanta raiva, né? Na hora, não da criança, mas raiva da situação, né? Que você não sabe como você quer que ela pare de gritar para chamar atenção, né? Uhum. E aí, essa pessoa, você vira, você abaixa e fala o quê? Para com isso, senão lá em casa você vai ver o que eu vou fazer com você. Semana Dia das Mães, né? A gente pode falar isso, né? Em casa a gente conversa. Não, não vai adiantar nada. Não adianta. Se eu falar, se você parar, eu chego em casa e te dou um doce. Também não adianta. Chantagem. Não é a melhor maneira. Tem que falar o quê, então? Primeiro, você precisa falar o seguinte para a criança. Eu não estou entendendo o que você está me dizendo. Hum. E aí, você, dependendo do tonte voz que você usa, isso vai ajudar nesse processo. Agora, se você grita, se você esperneia, se você dá plateia... Tá. Você não vai conseguir o que você quer. Você tem que ser uma mãezém, um paizém nesse momento. Chega e fala, querido, não estou entendendo. É isso? Tem que ser algo bem de leite. Daí, o que ela vai fazer? Ela vai parar para te ouvir? Muitas vezes, sim. Tá. Então, gente, escutou? Ó, a Cíntia Jarasatuba aí que perguntou para a gente, né? O que tem que fazer nessa hora? É isso, Cíntia. Manter a calma, paz e amor. Aí, você vai, abaixa na altura da criança. Você está fazendo um negócio que eu não estou entendendo. E aí, depois? E se ela fizer? Se ela der aquela paradinha e... É... Continuar? Muitas vezes, você vai ter que ir até o fim. Por exemplo, se a criança, ela persistir, nós estamos no nosso passeio. Caso você não pare, nós vamos sair desse local. E cumpra o que você combinou com a criança. Eu já vi pai e mãe deixar... Acho que eu fiz isso com o Miguel uma vez. No mercado, a criança se joga, o pai finge que não está acontecendo nada e sai. Tipo, vai embora. Vai para o corredor do lado, assim. E deixa a criança lá. Né? É uma estratégia boa também, será? Com equilíbrio. Por quê? Dependendo de como... Porque o Mário vai ter que voltar. Exatamente. Porque, assim, tem algumas crianças que se jogam muito. Então, por exemplo, se ela estiver próxima a alguma prateleira, pode machucar. Então, você tem que ter um meio termo. Estar de olho, mas não tão próximo. Porque, senão, a criança realmente vai dominar a situação. Não, e outra, né? Se ela se joga, você fala que vai sair. Aí você sai. Sim. E ela continua, você vai ter que voltar, né? Para buscar uma hora. Não vai deixar ela até que horas, né? Com certeza. Aí, na hora que você volta, ela vê que ela ganhou a batalha. Complicado o negócio, né? Eu quero que depois conversar com você no outro bloco, se a gente tem que conversar com as crianças antes de sair de casa. É uma amiga minha que faz isso. Ela combina tudo antes de sair de casa. Ótimo. E ela cumpre as coisas que ela fala. Vamos ver se vai dar certo? Vamos sim. Muito bem. Então, ó, no próximo bloco tem mais beijinho da Mira e tem mais bate-papo gostoso. Não sai daí. Uma hora e dois minutos. Pode acertar o seu relógio aí, porque a gente está ao vivo com o SBT e você. E agora tem os beijinhos da Mira, para você que mandou o WhatsApp para cá. Vamos ver. Erundi, ou Erundi de Votuporanga. Boa tarde, Mira. Foi bom ter conhecido você em Votuporanga. Ah, o Erundi. Você é muito linda e simpática. É verdade. Eu tirei uma foto com o Erundi. Olá, na loja. Show de bola. Que bom que você mandou. Valeu. Estava bom lá, né? Estava uma delícia. Fui passear em Votu. Luana de Rio Preto. Boa tarde. Por favor, manda um beijo especial para o meu sobrinho Yuri. Ele faz 12 anos e perdeu a mãe recentemente. Opa, Luana. Então, está aqui um beijinho grande para o Yuri. Yuri, um beijo da titia Mira para você, viu? Obrigada pelo carinho de sempre. A Paula de Araçatuba agora. Oi, Mira. Que saudades. Você está linda. Beijos em você em toda a equipe. Saudades também, Paulinha. Um beijo para você e para todo mundo de Araçatuba. Olha só ela lá com a família. Show de bola. Gostoso, né? A Jéssica Mariano. Boa tarde, Mira. Estou amando o programa de hoje com dicas muito boas de primeiros socorros. E vai ter mais, viu, Jéssica? A gente vai falar daqui a pouco como montar a caixinha, viu? Para ficar em casa. Olha a foto da Jéssica aí com a família. Ai, que gracinha. Olha eu lá. Muito bem. Um beijo grande para vocês. Obrigada, viu? Falando nisso, que ela gostou, a gente vai continuar o bate-papo com o Marcelo aqui a respeito da caixinha de primeiros socorros, né, Marcelo? Isso, meu dia. Porque, na verdade, lá em casa a minha caixinha é mais ou menos tamanho desabancada. Tudo remédio que tem lá em casa. A gente tem que ter uma caixinha prática. É isso. Que tenha dentro dela o necessário para a gente ter realmente esses primeiros socorros, correto? Isso, Mira. Existem alguns itens, né, que é o básico necessário para a gente fazer esses primeiros atendimentos aí até, se necessário, como a gente disse no primeiro bloco, até a chegada, né, num atendimento aí de urgência. Tá. Você quer começar por onde? Vamos começar aqui pelos... Pelos produtos. Isso. Esse aqui é qual? Esses produtos aqui, nós temos alguns produtos que são os produtos que fazem a anticepsia da pele. Certo. Né, eles vão servir até mesmo desde a pele íntegra, íntegra, né, que nós chamamos com apenas alguns arranhões, até, até, a gente pode até usar dentro de algumas lesões. Como principal deles é o próprio soro fisiológico, né, onde a gente vai poder usá-lo para fazer a limpeza desses ferimentos, né, para a gente tirar de dentro mesmo desses ferimentos alguns agentes que vão ser causadores de algumas infecções. Então, por exemplo, se eu cortei o dedo com uma faca, né, é um cortinho pequeno, como o do Everton falou para a gente, eu posso jogar o soro? O que que eu jogo ali? Isso, o corte, ele já tem um outro processo, né, o corte, o importante... O soro eu usaria em que hora? Às vezes, alguns arranhões, algumas quedas com sujidades, até a própria queimaduras, tá? Escoriação de criança, ralar o joelho, vai, pode ser também? Exatamente, exatamente, posso. Ah, olha lá, para lavar. Isso, a água, o sabão, já o corte, né, o que nós temos no corte, o que nós precisamos causar naquele primeiro momento, é o processo que nós chamamos de hemostasia, né, logicamente, eu tendo aí minha luva descartável, eu posso utilizar aí de uma gase para comprimir o local dessa ferida. Certo, não é do lado nem... Não, é sobre a ferida mesmo. Sobre a ferida, sobre o corte, aperto. Exatamente, com uma pressão, né, moderada ali, até eu perceber que houve aí a hemostasia, que é a sensação desse sangramento. Perfeito, com uma gase ou com algodão. Isso, com algodão, uma compressa. Aí eu tirei a gase e tá lá o corte, o que eu jogo ali? Eu jogo um metiolate, eu jogo soro, iodo? Isso, eu posso estar usando algum produto, né, que antigamente as nossas mães usavam muito, às vezes aquele produto laranjinha, né, e hoje nós temos hoje algumas inovações, como esse produto que... São antissépticos. Isso, antissépticos, tá, que eu posso estar passando e posso depois estar ocluindo com curativo adesivo, curativo simples, isso, e observar o local da ferida, tá, se voltar a sangrar, eu posso fazer uma nova pressão, lembrando aquilo que eu disse, dependendo da extensão, né, eu posso aí procurar o serviço médico para que o profissional médico possa avaliar na necessidade aí de pontos, isso, suturas, isso. Não faz mal, por exemplo, eu ter cortado o dedo num dia de manhã e eu procuro, daí eu vi que durante o dia não ficou legal e eu ia à noite no médico. Isso, o que é o indicado, isso, para que a sutura seja eficaz, né, eu preciso quase que logo após o ocorrido eu procure o médico para ele avaliar e que faça já a sutura logo quase que de imediato. Certo, isso quando for aquilo que a gente conversou, um sangramento maior do que normal. Isso, com uma área maior, né, que possibilite e eu fazer algum movimento, exatamente. E vamos supor que eu tenha aqui, vamos supor que eu cortei o meu braço, vai, Deus o livre. Mas cortei meu braço, tô com um sangramento um pouco acima do normal. O que que eu posso fazer nesse braço para segurar um pouco esse sangue até eu chegar no hospital, sendo que seja uma área maior, vai? Exatamente. Por que que eu posso amarrar nesse local? Eu posso ter um corte mais profundo, vamos imaginar que lesionou algum vaso sanguíneo, tá? Esse vaso ele vai, ele vai tá irrigando o sangue ali por um tempo maior, um calibre maior. Então eu teria que ter aí, ou com a gase mesmo, ou com uma compressa maior, tá? Uma gase maiorzinha. Isso, Amir, eu não tenho nenhum produto desse em casa, eu tô num campo, eu tô num, sei lá, tô passeando com a minha família, posso pegar uma camiseta, um pano, uma toalha? Posso. Comprimo. Comprime e aperta. Então ela é importantíssima. E vai pro hospital. E vou pro hospital. Põe o gelo? Na ferida não. Não. Um cortocontuso, um sangramento não, o gelo não é indicado. Não, no gelo, o que que falam, né, que o gelo corta o sangramento, eu vi isso também. Isso, aí eu tendo também a minha atadura, tá? E eu posso colocar sobre essa ferida, essa gase e vou fazer uma compressão pra acessar esse sangramento. Então, por enquanto, o que que você tem que ter na tua caixinha aí, ó, de primeiros socorros? São os antissépticos, correto, você escolhe qual você quer. O soro fisiológico, não precisa ser esse aqui de bolsinha, pode ser aqueles sorinhos que vem assim, de tubinho. Exatamente. A gase, algodão. Uma atadura. Uma atadura, que é a faixinha. Os nossos curativos adesivos, né, que a criançada gosta muito. Gosta, os de personagens e tudo mais. Um esparadrapo, se eu precisar. Exatamente, um micropóreo, um esparadrapo, isso vai ajudar a fixar bem o curativo. Qual que é a diferença de eu jogar um antisséptico e eu jogar água oxigenada, Marcelo? Eu já ouvi falar que tem gente que joga aquela líquida também, né? Isso, água oxigenada a gente usa mais pra fazer limpezas, né? Então tem uma sujidade ali naquela ferida, então a água oxigenada, que ela é enriquecida com oxigênio, ela vai quebrar, vai quebrar essas partículas. Também tem uma propriedade importante que também aí destrói algumas, né, bactérias. Mas a prioridade nossa hoje é mais a limpeza. A limpeza. Lembrando também, Miriam, que o importante é a água e sabão a gente não descarta, não pode ser alguma. Na queimadura também, no corte também ou mais no corte? Na queimadura a gente passa aquele processo de resfriamento, isso. A limpeza, né, que a gente chama, a gente costuma mais fazer dentro do hospital mesmo. Do bem, daqui a pouco eu volto pra gente acabar a nossa bancada aqui, porque ainda tem as bolsas térmicas, eu quero saber quando que eu uso a fria, quando que eu uso a quente. Exatamente. E ele vai ensinar pra gente o seguinte, torcer um dedo aí, ficou meio tortinho, até você ir no hospital, o que que você pode fazer? Um quebra galho, né? Isso. Um quebra galho, né, você viu, né? Um quebra dedo. O que você pode fazer pra até chegar no hospital? Já volto aqui pra conversar com você. Tá gostando das dicas da birra? Sim, demais. Vou usá-la em casa. Vai, vai usá-la em casa, tenho certeza disso. Eu tô batendo um papo com o meu amigo Everton, Maurício Alves, que é psicólogo, a respeito da birra das crianças também, né? Muita gente tá participando, perguntando o que que faz, o Everton já me falou algumas coisas e eu sei que tem perguntinha do nosso telespectador, Everton, vamos ver aí. Vamos ver. Quem foi que mandou o WhatsApp pra gente, já anota direitinho aí, é a Liliane de Adamantina. É, e ela tá perguntando se um bebê já sabe fazer birra. Boa pergunta, Liliane, eu acho que a Liliane tem aquele bebezinho da foto ali, ó, que é um danadinho, que já tá aprendendo a fazer birra desde bebê. É possível isso, Everton? É possível. Você tá brincando? Sim. É porque eles são muito espertos, né? Muito inteligente. Muito. Nós percebemos birra em crianças a partir de seis meses. Ah, vai. Normalmente, é uma frequência maior. Pode ser que seja um pouco antes. Eu com seis meses não tinha nem aberto o olho ainda. Sim. Olha lá. Até a partir de seis. Eles sacam, então, o que que a mãe tá querendo, o que que a mãe tá fazendo, qual que é a reação. Porque eu imagino assim, vamos deixar bem claro, né, Everton, é diferente uma birra do que um choro de fome. Exatamente. Como que eu vou saber isso? Quando que eu levo a sério essa birra? Eu falo, não, peraí, ó, ele tá chorando, mas não é o de birra não, é porque ele tá com fome, ou é porque ele não gostou da papinha. Uhum. Isso, a mãe, como ela tem muito contato com o bebê, cuidadora, as pessoas que estão mais próximas, vão sacar. Uhum. Que é diferente, né, então, por exemplo, a criança que está com fome, mais ou menos a gente vai perceber, né, nossa, ela tá com uma cólicazinha, uma dorzinha, né, então a gente percebe por conta da convivência. Certo. Aí a hora que começa a ser um pouco diferente do que está rotineiro, é um ponto de atenção, pode ser, entendeu? Pode ser, e pode ser aquela coisa, por exemplo, assim, você tá dando uma papinha pro nenê, né, nenêzinho de seis meses, você dá a papinha lá, de franguinho, aí ele começa a fazer birra, fazer birra, fazer birra, você pega e dá o que ele gosta, vai, tira a papinha de frango e me dá uma maçã, uma banana, que é o que ele quer. Aí pode ser que ele entenda que isso foi feito e que toda vez que ele chorar vai ser feito isso? A gente começa a agir com um reforçador, né, então a gente tem que colocar, tem que ceder sim, mas também tem que existir o não desde pequenininho. Desde os seis meses ele já tem que ver quem é que manda. Já tem que começar pra ir. Agora vamos continuar a nossa conversa lá do supermercado, que eu não consigo ver, porque assim, né, gente, quem tem criança entende, mas quem não tem criança vê a o que criança se jogando no chão, gritando, né, fica fazendo cara feia, né, a gente ainda tem que aguentar isso, né, a cara feia dos, ai, olha lá, né, a mãe não sabe cuidar. Gente, toda criança faz. Ok, você já ensinou, abaixa, olha nos olhos e fala, você não tá entendendo. E como é que eu continuo esse papo, se ela não me der ouvidos? Não é bom ficar falando muito. Vai ter alguns momentos que você vai ter que tirar essa criança e colocar num local mais tranquilo. E vai ter momentos que você vai ter que ser mais firme se essa criança persistir e você, por exemplo, se o combinado, então os combinados eles são muito válidos, né, porque essa questão da rotina é muito importante pra criança. Se a criança, ela tem uma rotina, ela sabe a hora que ela vai tomar banho, ela vai almoçar, ela vai pra escola. Quando a criança, ela não tem regra alguma... Ela acha que ela manda. Vira uma confusão na cabeça dela e a gente nem imagina o quanto isso é prejudicial. Então o que a minha amiga faz, que é conversar antes em casa, olha, a gente vai agora ao supermercado, você vai comigo e você vai poder escolher uma coisa. Exatamente. É isso? Exatamente. Aí se ele escolher duas, ele vai ter que decidir qual das duas ele leva pra casa. Esses dias eu achei bonitinho, eu vi uma menina na fila do mercado, né, ela tava com duas balinhas na mão, né, uma de cada sabor. Aí ela olhava pro pai e falava, pai, eu não sei qual que eu levo, né. Era balinhas super baratinhas, né, você via que o pai poderia levar as duas. O pai falou, não, a gente combinou, você vai levar uma. Aí ela ficou a fila inteira olhando, olhando, aquela coisa de criança, né, olhando, aí ela foi, guardou uma e decidiu por uma. Isso faz, é importante também pro crescimento da criança? Muito importante. Porque quando a criança, ela está na sociedade, quando ela vai pra escola, quando ela começa a ter outros ambientes sociais, as regras, elas ficam mais frequentes ainda. Então quando essa criança, ela vai pra esses ambientes, ela tem isso na casa dela, o que que vai acontecer? A probabilidade de adaptação é muito maior, né, ela vai conseguir lidar com as frustrações. Em todos os ambientes, nós vamos ter coisas que nós não vamos gostar. É que a gente quer proteger os filhos da gente, né, mas a gente tem que mostrar que a vida é dura, desde cedo, é isso? Vai ter que comer a papinha de frango com quiabo, sim, senhor. Vamos ver a participação aqui, ó, da Tainara, ela é de Presidente Wenceslau. Tainara, um beijo grande pra você, obrigada por ter entrado em contato com a gente. Ela diz o seguinte, meu filho tem 4 anos e quando tá com birra, fala que tudo dói antes de levar ele no médico, ou seja, tá doendo aqui, tá doendo ali, tá doendo joelho, tá doendo pé, isso também, o Miguel fazia isso também. E eles falam mesmo, né? Não, mãe, eu não posso fazer a tarefa porque eu tô com dor no dedo, né? Porque eu escrevi muito na escola. Aí a gente já passa da birra pra mentirinha infantil? Como é que é? Porque a gente sabe que é verdade essas dores no corpo todo, hein? É, a gente tem que considerar a frequência que isso acontece, se é realmente quando vai acontecer esse momento que esse comportamento vem, então a gente começa a sacar por aí. Tá, então observe as crianças. Tem mais participação. Agora é a vez do Leandro Godoy, ele é de Arasatuba e ele tá falando o seguinte, eu trabalho em supermercados e já vi várias crianças fazendo isso. É muito chato e constrangedor. Você vê só, Leandro? E o Leandro trabalha no mercado, imagina quantas crianças birrentas que ele não vê por lá, né? Mas agora a gente já sabe o que fazer, né? E se der errado, hein? Se a criança começa a continuar berrando. A gente vai ter que tratar e usar outros métodos, né? Depois conversar em casa mesmo. E principalmente não deixá-la naquele ambiente, retira. Retira, porque senão o povo fica olhando, quanto mais a gente estiver olhando, mais ela vai fazer? Exatamente, porque ela gosta de plateia, né? Quanto mais ela conseguir chamar atenção e de repente, nossa, minha mãe vai ficar desesperada, ela não vai querer que eu deixe ela passar essa vergonha e vai me tirar daqui. Então, se toda vez fizer da mesma maneira, eu tô reforçando o comportamento, isso é prejudicial. Muito bem, depois eu quero saber se tem adulto que faz birra também. Não é verdade? No próximo bloco tem o que está na sua mira. Você não vai perder de jeito nenhum. Agora, 1h15. Tô de volta e quero te contar uma coisa. Você pode ajudar o Hospital de Amor, de Barretos, cedendo o direito de resgate e comprando por apenas 10 reais o seu título de capitalização do Saúde Cap Filantropia Premiável. E agora a gente vai conferir os prêmios que estão rolando nessa semana aqui, ó. O Super Giro da Sorte continua. Eles estão 20 prêmios de 10 mil reais pra você. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio tem apenas 10 mil em cada um pra você, hein? E no quarto prêmio tem 700 mil reais. É quase um milhão. Então aproveita, atenção, quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, vai lá, compre o seu título, preencha corretamente todos os campos e depois acompanhe o sorteio dia 12 de maio aqui no SBT. O regulamento você encontra em saúdecapregião.com.br ou pode ligar no 17 3212 9034, ok? E agora o nosso repórter Daniel foi até as ruas pra saber, na sua mira, agora. Na minha mira tá todo mundo que participa desse quadro, na sua mira. Um abraço pra todo mundo. Quem está na minha mira é Priscila, minha filha. Um beijo, Priscila, eu te amo. Na minha mira, eu queria ir pra todas as conferências que tem na igreja. E queria também mandar um abraço pra cada irmão que tem lá de Uberaba, de Rio Preto, de São Paulo. E que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. Amém. Na minha mira tá uma viagem pra Alemanha, porque eu adoro viajar, amo. Então, esse é o meu sonho de ir pra Alemanha. Mas eu espero ganhar em breve. Obrigada. Na minha mira está a banda Recordação Show. Um abraço a todos. Beijo no coração. Eu acho muito Pocoyo. Um abraço a todo mundo que está assistindo. Um abraço Pocoyo, Pocoyo. Na minha mira, eu quero minha avó e eu dou um abraço nela. Beijo. Eu quero também dar um abraço pra minha avó. Abraço, vó. É isso aí. Toda semana tem na sua, Miri. Eu quero saber quem tá na sua e o que está na sua, né? E olha, eu quero fazer uma pequena correção aqui. Eu falei agora que o valor do título de capitalização do Saúde Cap custa 10 reais. Mas essa semana, como os prêmios estão maiores, o valor é de 25 reais. Tá bom? Corrigido aqui. E vamos lá, vamos lá, Marcelo. Vamos acabar de montar a nossa caixinha de primeiros socorros. Ó, Marcelo já falou pra gente que tem que ter antiséptico, tem que ter o curativo adesivo, a gase, soro fisiológico, a atadura, o algodão. Bom, aqui é tudo de primeiros socorros mesmo, né? Exato. Que a gente vê o kitzinho, tem até farmácia que vende o kitzinho pronto já, não é? Facinho de a gente fazer. Agora, precisa ter um termômetro também? Isso, o termômetro é muito importante pra controlar aí a febre da criança. Certo. Pra saber quando ir pro médico. Principalmente logo após uma consulta médica, né? O médico prescreve lá o antitérmico e a mãe precisa acompanhar. Muito bem, então... Isso é importante, toda casa aí ter o seu termômetro. Podemos já colocar na nossa caixinha o nosso termômetro também. Agora, as bolsas térmicas, eu tenho sempre dúvida, Marcelo, porque eu tenho duas lá em casa. Essa daqui é aquela que pode ser fria ou quente? Exatamente. É, né? A maioria delas hoje a gente consegue usar, né? De duas formas. De duas formas. Exatamente. Quando? Em que ocasião eu uso a gelada, que fica lá na geladeira ou no freezer? E quando que eu uso a bolsa quente? Isso é mais comum hoje nas crianças, né? Quem nunca tem uma casa aí que criança nunca caiu, né? Nunca passou aí um certo susto. Isso acontece em todas as melhores residências aí. Sim, sim. Então, assim, a grande, uma pequena diferença, né? Então, assim, a criança ela cai, a gente chama de um TCE, quando leve, né? Forma aquele hematoma... O galinho, né? Que assusta muitos pais. Sim. Então, assim, o ideal é que logo que surge esse hematoma, a gente faça a compressa gelada. Gelada. Quem não tiver a bolsinha, pode pôr um gelo num paninho e colocar? Sim, um gelo, isso. Você falou muito bem. É evitar que o gelo entre em contato direto com a pele. Isso pode gerar queimaduras também, né? Assim como o fogo, o gelo também queima. Exatamente. Então, colocar aí um paninho pra eu diminuir aí a temperatura local. Se não abriu, fazendo isso é só observar a criança. Exatamente. Observar e acompanhar ela durante algumas horas aí pra avaliar, né? A evolução do nível de consciência. Fez um corte, Marcelo, mas eu percebi que esse corte é um corte pequeno. Parou de sangrar. Mesmo ele sendo pequenininho, por ser na testa, às vezes no queixo, né? Que também quando a criança cai assim, né? E corta também. Eu posso só fazer um pontinho falso com o esparadrapo? Posso, posso sim. É, eu vou fazer a compressão primeiramente, né? Pra evitar aí que continue o sangramento. Logo depois, se for bem superficial, eu posso com um pedacinho, né? Fazer com que una. Isso, una as bordas, né? Isso que é importante. Deixar bem unidas. E que aquilo vai facilitar também a coagulação do local, a cicatrização. Muito bem. Agora o Marcelo vai ensinar pra gente uma, como é que eu posso dizer? Uma imobilização caseira? Isso, isso. Pra ir pro hospital. É um procedimento muito simples, tá? Desde a gente vai demonstrar aí num dedo, mas a gente... Quando que a gente faz isso? Isso. Assim, quando eu tenho, a criança caiu ou prendeu na porta, né? Do carro, em casa. E acabou que deformando, né? Anatomicamente o dedinho da criança. E a criança, logicamente, chora muito. Sim. Se tiver associado uma lesão com o primo, terminou de sangrar, A gente improvisou aqui hoje, né? Foi proposital aí trazer essa lixa. Eu posso apoiar o dedinho da criança, né? Aqui, ó, sobre a lixa. Eu venho com um esparadrapo, uma fita e vou fazer esse movimento aqui para fixar. Porque, logicamente... É uma talinha. Exatamente. O membro, quanto menos movimento tiver, vai ajudar muito na dor. Né? Diminuir a dor local, né? E eu posso fazer o transporte dessa criança com segurança. Então, primeiro faz isso e depois vai para o hospital para ver aí se quebrou, se trincou, se... Isso, exatamente. Se precisa engessar, imobilizar alguma outra coisa no hospital. Eu tenho aqui a atadura que eu posso, às vezes, é uma criança maior, tem uma deformidade aí no braço. Eu posso improvisar a mira, às vezes, com um pedaço de papelão, que é mais rígido. Eu posso. Eu posso apoiar o papelão sobre o membro e com uma atadura, fazer uma tipóia, né? Passo aqui para apoiar esse membro. Para correr para o hospital. Exatamente. Isso, são os primeiros socorros, gente, tá? Isso, ele está falando aqui que é um quebra galho para você chegar no hospital com menos dor, né? Para essa criança segurar. Não é porque você vai fazer essa talinha e ficar com a talinha aí na sua casa, tá? É só por aqueles minutos ali para você não mexer tanto, né? Sim, sim. Agora, na parte de remédios, né? Aqui a gente fez o pronto-socorro de machucados. Na parte de remédio, a gente sabe que remédio não se indica, remédio não se compra sem receita, etc, etc. Mas existe algum remédio que você indica que deva ter, por exemplo, um analgésico básico? Ele é bom que se tenha nessa caixinha para que tire essa dor? Isso, existe hoje os medicamentos que são isentos de prescrição médica. São aqueles que circulam, né? Que se vendem com maior facilidade aí, até mesmo não entrando no critério de automedicação. Ah, sim, sim. A gente não está incentivando isso, né? Mas, assim, existe os analgésicos, que são os básicos, lembrando, às vezes, aquele que a criança já usou em algum momento da sua vida. Esse seria o ideal, né? Para evitar aí alguma complicação com reações alérgicas, né? Aí vai muito do pediatra, da prescrição médica. Nós temos aí no mercado vários antitérmicos, analgésicos, né? Você deixa ali. Que a mãe precisa ter aí guardado. É, cada casa, cada mãe já sabe o que precisa. Exatamente, exatamente. Marcelo, quero agradecer a sua presença aqui hoje. Obrigada, viu? Eu agradeço. Valeu, foi muito útil. Eu tenho certeza que a gente ajudou muita gente em casa. Eu agradeço. Obrigada, valeu. Gostei dessa talixa aí, viu? Boa, boa. Vou continuar o nosso bate-papo da birra? Vamos? Porque eu quero saber se adulto também faz birra. Ah, eu conheço uns adultos aí que são birrentos. Faz ou não faz, Everton? Faz. Tem adulto birrento, mais birrento que criança? Tem. Não chora, mas faz outro tipo de birra. Como é que é, hein? Por que a gente é assim? Então, se a gente for... Por que a gente é assim? Porque eu espero que todo mundo faz uma birrinha, né? Sim, tem a ver com uma imaturidade emocional, né? A não facilidade de lidar com aquela frustração. Porque, de alguma maneira, a expressão, ela precisa. Então, por exemplo, pessoas que têm aquela expressão de raiva numa situação de briga no relacionamento. Que joga as coisas, que quebra o que tem. Isso é um comportamento de birra. É verdade, parece uma criança. Uma pessoa que não consegue lidar e expressar. Então, ela grita, ela chora, ela joga. Porque você não fala que quem grita, é porque não tem argumento. Não é verdade? Que é ganhar, briga no grito. Vamos falar ali, ó. A Bruna Moraes, de Mirassol, mandou recadinho pra gente. E essa é a Helena. Hoje a Helena tem sete meses. Ela começou com birra quando ela tinha cinco meses. E ela mandou um vídeo. Eu não acredito, Bruna. Vamos ver o vídeo. Olha lá. Ah, que bonitinho. Olha lá, olha lá, fazendo a birra. Olha lá, gente. Gente, não acredito nisso. Mas olha como eles são inteligentes. Aí ela tá danzada já. É uma mistura de riso, de briga. Olha lá. Bruna, segura, Bruna. Segura. Ó, vai ter muita birra pela frente aí, né? Mas agora você já sabe como reagir, né? Olha, olha isso. Ó, que bonitinho, né? E tem isso também, né? A mãe, a mãe olha a criança fazendo birra. Dependendo da birra que nem ela tá fazendo ali, ó. A gente ainda acha bonitinho, né? Verdade. Ai, olha, tá fazendo birrinho. Que bonitinho. Esse comportamento dos pais também é inadequado? Tem que tomar alguns cuidados, né? Porque se a criança tá achando que tá tudo divertido, existe uma facilidade dela continuar esse comportamento. Não continuar. Então não pode. O negócio é conversar, então, nesse momento. E se ela não te ouvir, pega essa criança, tira ela do público e conversa em casa. Com certeza é necessário. E fala, se você fizer isso de novo, mamãe não traz mais aqui. E cumpre o que promete. Ah, é, né? É mais essa. Se não cumprir, as coisas não vão fluir. Gente, o negócio é rédea curta. Precisa. Muito bem. É, muito obrigada por você ter vindo, viu? Eu agradeço. Sucesso pra você. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos falar do que vai ter amanhã aqui no SBT e Você? Ai, 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 ai. Você aí de casa tá enxergando direitinho? Você consegue ler o que tá escrito aqui, ó? SBT e Você? Ou você tá precisando de óculos, hein? Será que você tem miopia? Será que você tem astigmatismo? Você sabe o que significa miopia? E o que significa o astigmatismo? Pois é, a gente vai falar sobre isso, tá? E aproveitando o assunto, a gente também vai falar como escolher o tipo certo de armação de óculos pro rosto, né? Cada rosto é um rosto, ó, oval, mais arredondado, mais retangular. E aí, como que a gente escolhe a armação do óculos? Não é simplesmente pelo preço ou aquela que a gente acha mais bonita, não, viu? Tem todo um estudo em cima disso. E temos também a evolução das coisas. Sabe o que evoluiu muito, gente? A cueca. Pois é, você vai ver só o quanto que a cueca evoluiu. Vai ser muito bacana e engraçado também, tá? Eu espero você, a sua família, todo mundo aqui comigo, de segunda a sexta-feira, ao vivo, horário novo, meio-dia e 45. Você fica aqui comigo, que ó, tem muita coisa interessante nessa semana, tá bom? Ó, um beijo grande, continua na programação do SBT. Jean Dornelas tá chegando aí com a Hora da Verdade. Tchau, tchau!